O que? Ah, ah O que? Eu sou que eu neguei amagace tudo Ah, ah Eu gosto desse espírito A conversa Deixa tudo a tua escorrer Deixa tudo escondido Que quem trouxe eu sou o marinho Eu sou o marinho Eu sou o marinho Paca, 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 paca Tá chegando o final do ano Que é presente de Natal Tá chegando o final do ano Que é presente de Natal É só tu dar reboladinha Na cabeça do meu caldo É só tu dar reboladinha Na cabeça do meu caldo É só tu dar reboladinha Na cabeça do meu caldo Tá, 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 tá O culpa não é gravida Tá, 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 tá O culpa não é gravida Tá, 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 tá O culpa não é gravida Fala, puto Tá ligado que essa aqui é mais uma do brabo do Rabemos, né Eu sou o meu caldo É só o soldado perigo zicada Roda um fuzil É só o soldado perigo zicada Roda um fuzil É só o soldado perigo zicada E é só o soldado perigo zicada Ai, 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 ai Olha ela peixinha Fim de 4 novinha se joga T-4 na fadiga Olhe ela mexendo na Fadiga Fim de 4 novinha se joga T-4 na fadiga Para 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 descansa Olha ela mexendo na Fadiga Olha ela mexendo na Fadiga T-4 na fadiga T-4 na fadiga O toto do tambor se xeré E ela gosta que machuca E tipo penetração, vumbilidade toda essa xeré Tanto no bota, tenta no bula, bula E aí, filha da puta, vai ouvir daí, vai curtir daí Esse aí é o DJ Ramemes de Volta Redonda O mais brabo do ritmo louco Desculpa, pai, desculpa, mãe Hoje eu vou charrar pro chefe da cintura ignorante Desculpa, pai, desculpa, mãe Hoje eu vou charrar pro chefe da cintura ignorante Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o espaço, fui logo pro setor Vem o DJ, em que quatro me botou Vem o DJ, em que quatro me botou Ela quer se envolver, quer ficar à vontade Quer jogar a buceta que os jantes tenta na setora Pelo mais eu tô bolado, desculpa, eu tô bolado A joelha e o bala rola igual eu vou assim Pau dentro, pau fora, pau dentro, pau fora Essa piranha gosta muito e pede toda hora Ela é puta, ela é puta, ela é puta Rapota, rapota, rapota Eu sou a princesa da tabela e minha parceca é viciante Vem pro aval do chinho dela Novinho, tô instigante, vem chupando no talento Meu belinho de diamante Vai, vai, meu belinho de diamante Eu sou a princesa da tabela e minha parceca é viciante Vem pro aval do chinho dela Novinho, tô instigante, vem chupando no talento Meu belinho de diamante Vai, vai, meu belinho de diamante Oi que maravilha, ai que por lá que descu Tá ligado na cabeça, ainda lambe o meu ovo Arribada, 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 arribada Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do brabo do Rábio MZ Copia não, comédia É que seu filha da puta, não sei se o cara pode me foder Dá sapar na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come tantas posições de pota que eu mando defesa de costa Hoje eu quero ganhar, uma coisa de piraca Faz uma coisa que a minha vincita, que pode me chamar de maimila Pode, 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 pode Togui aí da marcola, vou te levar pro caitinho, pro caitinho, pro caitinho Togui aqui do rodo, vou te levar pro caitinho, pro caitinho, pro caitinho E quando chega lá, tu vai babar, tu tá leitinho, tu tá leitinho Tem mó cara de bandido, na sua filha tem um corte Entre os dedos baseado e um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego, esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar, pode deixar o filha Cega por cima pra machetar 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 Ela gahuda muito com a churra, se avarra e putaria Caminha pigar de quatro, que eu cê mas a bug minha Pega por cima pra machetar Olha, pensa, pessoa.. Olha, pensa, pessoa... Cara abre.. Trepa trepa, pula, pula Pula, pula que tá na pica sem dó Cokotó, kokotó, kokotó Ela falou com a amiga que não é pirão Trepa, trepa, pula, pula, que tá na pica sem dó Ela falou pra amiga que me é piroque, me é luz E aí, filha da puta, vai ouvida aí, vai curtida E esse aí é o DJ Rabel de Volta Redonda O mais bravo do ritmo louco Essa é do Vookbook, novinha tu vai Essa é do Vookbook, novinha tu vai Vai começar, vai inventar, vai começar, vai começar, vai começar Pica de 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 p Hoje é só pra você, pra dar na via Hoje é só pra você, pra dar na via Eu tô reem baseado, galinha do meu lado Galinha do meu filho, eu fico chapado Já tudo começou, razão, depois terminou no quarto Hoje eu tô preparado Eu deitar de um na cama, ela por cima e eu por baixo Por cima e eu por baixo, quando tem de quatro Vai, tigetão, tigetão, vai, tigetão, tigetão, vai Tigetão, 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 vai, tigetão, tigetão Ela tá plantando, plantando na potareia Ela tá plantando, plantando a ataca a potaria Quando ela passa esfregando, ela espedia Ela passa esfregando, os cara já perde a linha Ela tão passando, tão passando, do trezinho da potaria Tão passando, tão passando, do trezinho da potaria É exibida, piranha sumida Tira foto do peitinho escrito negra, putaria Ela é fodenta, gosta do fuduço Não se envolve com o pau mole, só se envolve com o pau duro Fala puto, tá ligado que essa aqui é mais uma do prato do Rami M Parece teta, porque não tem moradia Ela é exibida, só gostou no face Sua maquiagem nova, a cara cheia de leite Oi quem conhece uma cita, grita aí o nome dela Claudinha, só safada da fazenda E quando ela fica com a bunda balançando Eu pego o boladão e na xoxota eu vou chocando Vou chocando, vou chocando, vou chocando Eu te falo, não acredita o que para essa menina louca Eu te falo, tu não acredita o que para essa menina louca Ela pode confusar com a boca, ela pode com a boca Com a força, ela pode confusar com a boca, ela pode com a boca A Letícia cria minha, a Samara eu tô criando A novinha da igrejinha, tem 18 e já tá dando A novinha da favela, aqui na rua da água Vai te penetrar, vai te penetrar A novinha da favela, no peco da igrejinha, ele, ele, ele vai te vai Vem no toma, toma Vem no toma, toma Então, cadu, cadu Pra você não compra nada, porque você é o chefe Vem no toma, toma Vai chupa, chupa Vai mamama, vai chupa, chupa Vai mamama, vai mamama, vai mamama Vai mamama o bões Vai mamama o bões Ela gosta de correr perigo, essa mina safarrada, o nosso arriscado Ela gosta de sentir prazer, quando ela vai pra casa do cara casada Eu já tô ligado, tu não vale nada Fazer o vento na tua mente Eu não falo contigo, tu não fala comigo E o nosso lado fica intransigente Quem te conhece, tá ligado? Hoje eu acabo com a tua carência, vai Toma virou a cara violeta na pica, tu só tira, pica, tu senta, vai Toma virou a cara violeta na pica, tu só tira, pica, tu senta, vai Toma virou a cara violeta na pica, tu só tira, pica, tu senta, vai Ele quer me seduzir, usa o fluido, meu corpinho Eu solto a mão gostosinha, eu deixo o velho É tipo, eu deixo ele estigadinho E aí, filha da puta, vai ouvir daí, vai curtir daí Esse aí é o DJ Ramé, vem de volta redonda O mais bravo do ritmo, meu Se você não tá sabendo, então fica sabendo Hoje, hoje, as minas de doce Mas, 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 as minas lá da binária é minha Se a doce tá doce, as minas lá do coqueira é minha Ah, esse eu te derramei no de volta redonda, né? Mais palavras, adolescente grave Tá, 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 tá Ocupa não é gravitar Trepa, trepa, pula, pula, pula Que tá na pica sem dó Ela falou pra amiga que me é piroca, é melhor Trepa, trepa, pula, pula Que tá na pica sem dó Ela falou pra amiga que me é piroca, é melhor Tchau